o café com solar bom dia pessoal tudo bem com vocês espero que sim bem-vindo ao canal off grid valreis esse é o quadro café com solar onde nós tomamos nosso cafézinho falando sobre o sistema off grid beleza antes de mostrar para vocês os vídeos sobre o nosso mini kit solar off grid eu vou pedir para você você que está vendo os vídeos do canal gosta do conteúdo e ainda não se inscreveu se inscreva no canal lembra de compartilhar os vídeos que você achar interessante sempre tem alguém precisando de ver sobre o sistema off grid tá lembrando que tá uma entre aspas uma febre aqui no brasil vários lugares agora botando off grid muitas pessoas seja na roça no sítio na cidade até em apartamento botando sisteminha solar off grid e qual que é a importância de compartilhar mais pessoas irão aprender fazer desde o básico ao completo da melhor forma possível lembrando que off grid artesanal cada casa é uma casa às vezes um sistema igual o meu não é necessário no seu às vezes precisa de um sistema maior ou menor ou menor ainda eu vou mostrar para vocês o kit detalhado agora tá para os nossos amigos aí vou tomar meu cafézinho aqui tá bichinho tá quente acabei de fazer fresquinho às vezes a gente fala do cafézinho quem não gosta fala nossa é só um café esse não é só um café não esse é o café bicho é pretinho é forte é quente e pessoal vou estar mostrando agora detalhado embora já tem alguns vídeos mostrando do início quando eu comecei a fazer esse mini kit aqui é inclusive ele foi um projeto que eu fiz mais como protótipo para você que tem motorhome tá ou gosta de pescar fazer camping ou coisa parecida inclusive esse aqui tem um carregamento tanto através de placa solar tá eu tinha uma placa de 155 watts tava no uno lembra do uno com teto solar é não é teto solar com placa solar sendo teto então se eu quiser sair eu colocar para carregar lá no carro tem vídeos mostrando como funciona o carregamento inclusive andando a cidade inteira como que funciona a radiação se tá carregando ou não com alicate o perímetro e tudo eu vou mostrar aqui para vocês é através do nosso amigo nosso amigo Rogério sempre tá vendo aqui nossos vídeos sempre tá dando aquela força dando aquele like sempre está comentando mesmo que seja com algum emotio isso é importante para gente comentar de preferência comentar mesmo que se você gostou vai lá eu não gostei ou trocinho ruim da pega pode falar não tem problema não vou ficar bravo a verdade é assim que a gente se aperfeiçoa tá não é só elogios se a pessoa tiver alguma falha pode falar falar claramente que a gente vai fazer o possível para poder corrigir se estiver errado beleza pessoal lembrando o seguinte esse vídeo demonstrativo então vídeos com testes pesados testes grandes tem um vídeo dele arrancando a torre que eu tinha de energia na minha casa aqui liguei a lixadeira aqui usei cortando é lógico não é aconselhado usar muito porque a bateria que tá aqui dentro é pequena né 30 amperes só de lítio então não dá para poder fazer aquelas coisas mas para poder fazer um uso dentro da sua casa se acabar a energia isso é top qualquer casa pode ter um kit desse daí eu vou explicar rapidinho para vocês ligando o disjuntor eu tenho que a bateria baixa gente e bateria tá aí aqui embaixo em 12.7 então para carregar esse trem ó só que eu alugia 10 10 horas eita eu acho que era 10 watts sim tá com o selo da loja bem em cima e isso aqui de noite dentro da sua casa acabou energia aqui ó eu tô consumindo aqui eu vou mostrar aqui para vocês eu vou virar a câmera fica mais fácil de mostrar aqui o que tá consumindo lembrando que esse vatímetro ele tá passando pelo inversor tá então não é só o gasto da lâmpada pessoal é o gasto da lanta e do inversor olha quanto que eu tô tendo de consumo tá 16 watts um ponto 32 amperes aí eu pego essa luz 110 aqui é normal e ligo aqui para vocês ver o consumo olha lá subiu para quantos aí que tá puxando da bateria ó vou desligar lá de 1.3 para 2.10 quase 80 watts tá consumindo essa lâmpada aqui beleza olha que kit esse kit se eu tiver consumindo assim ele com a bateria cheia né aqui fica 13.2 tá pessoal é que aqui a bateria tá descarregada já consumindo esses dois amperes eu consigo com esse kit ficar aí no mínimo vamos colocar aí umas 12 horas com essa iluminação tá é pouquinho é porque aqui eu só tenho 24 amperes para parar para drenar tá entre 22 a 24 amperes ela é um banco de life p.o. de 30 amperes então para poder drenar aqui até 24 amperes eu vou ter aí 12 horas certo 12 vezes 2 vai dar seus 24 aproximadamente disso 12 horas se acabar a energia durante a noite você não fica no escuro um kit desse beleza eu vou tirar aqui e vou mostrar para vocês o seguinte aqui ó nosso inversor é o inversor eita tá até com um azulzinho rionic de 1000 watts de uso 2000 de pico porém é considerado usar no máximo aí uns 600 700 watts mesmo que ele é nacional é muito bom esse inversor mas não adianta usar a potência total tá você força muito sistema aqui nós temos esse controlador de carga azulzinho que se for um cooler maior eu te aconselho é colocar um MPPT tá mesmo que seja por MR que é um inversor de entrada aí eles vão um cooler maior põe um MPPT se não coloca um PWM e de preferência o da CR ou da é perver tá esse azulzinho aqui é o que eu já tinha aqui em casa por isso que eu coloquei ele porém carrega também funciona beleza aí aqui é o seguinte pessoal pergunta nosso amigo era não onde que eu ligo isso aqui quando eu coloco a energia veja bem esse fio aqui ele é uma adaptação coloco negativo e positivo tranco ele isso aqui fica no carro carregando e daqui ele já está vindo direto aqui ó olha lá tá vendo aqui ó o outro dele ali ó e esse outro vermelho entra aqui no controlador de carga o amarelo que é o positivo vai descer no disjuntor aí sai vermelho entra lá no barramento direto da onde é o positivo deixa eu mostrar aqui para vocês assim uma mão só com tudo ligado é perigoso pessoal não é bom mexer assim não tá ó aqui eita nós aqui é o seguinte ó eu fiz um barramento improvisado tá com aquele aquela barra roscada ali ó onde tá o fio vermelho é o positivo onde tá o azul é negativo porque eu deixei esse esse negocinho de isopor aqui eu esqueci o nome disso no meio só para evitar porque esse chante que tá aqui ó esse chante que tá aqui ele não pode relar aqui tá se ele relar aqui tá curto e por que que eu coloquei o chante sabendo que tem risco porque eu queria deixar esse visor aqui ixi tá do outro lado queria deixar o vatímetro por isso eu coloquei o chante tá vale lembrar que existe e batímetros que não é esse chante aqui beleza então quando for comprar para você fazer o seu kit não compra com chante assim compra com aqueles que o chante é desse jeito aqui ó ó de passar tá vendo aqui o chante passa dentro do fio compra desse aqui porque aí ele é seguro beleza esse aqui não tem nada de ferro é tudo de plástico e aí a amperagem é contada com o que passa em cima dentro dele aqui esse chante que eu já tinha de uso pessoal eu reutilizei as peças que eu tinha em casa beleza não colocamos esse chante aqui não precisa colocar nada para vedar aqui que não sai do lugar não vai dar choque nunca nesse aqui nunca vai entrar em curto tá isso aqui é só minha precaução e aí sim a bateria a bateria tá direto lá no barramento tá bom então aqui o positivo e negativo do life po tá indo lá para o barramento beleza positivo e negativo o inversor positivo e negativo tem lá para o barramento e o controlador de carga tá indo lá para o barramento pode ver que tem três fio lá três fio vermelho e três fio azul beleza a pergunta dele foi eu coloquei direto na no barramento para carregar através disso aqui a fonte ou passou pelo controlador de carga então a resposta é tudo passa pelo controlador de carga beleza esse fio entra no controlador de carga que sai aqui e vai para bateria se eu quisesse colocar uma fonte que eu consiga não precisa ser igual o meu sistema ali tá eu já expliquei meu sistema que a minha fonte só vai até 13 e para carregar life po precisa de pelo menos 13.8 tá no meu caso tem que ser 14 que eu gosto de colocar para carregar até 14 então como a minha fonte não sobe-se um volt a mais ela também não carrega beleza aí eu coloquei no step up para poder elevar essa atenção para 14 aí sim eu consigo carregar então se você colocar tanto no step up quanto você colocar uma fonte de 14 14.2 e você conseguir lembrar de marcar o horário para carregar tá pessoal você pode colocar direto no não entrar bateria beleza você pode injetar direto na bateria a questão é você tem que injetar no máximo um terço de ser para carregar essas bateria como ela é de 30 eu posso injetar até 10 amperes beleza injetando até 10 amperes eu posso deixar por exemplo assim coloquei uma fonte tá lá para 10 amperes conta três horas e desliga já vai estar com carga completa beleza beleza então pessoal aí meu Rogério meu amigo você viu como funciona lembrando que é muito importante se você tem uma fonte chaveada que sobe até 14 14.3 14.8 no máximo você não vai carregar lá fpo 14.8 você pode colocar lá para carregar até 14 volts se você tiver um alicate amperímetro é só olhar ali o tanto que tá entrando de amperagem depende do tamanho do seu pé que nem lógico seu pé que é de 30 amperes um terço de ser seria 10 amperes então você colocou lá viu que você tá carregando 14 volts tá entrando 10 amperes beleza se a sua bateria que é totalmente descarregado pode deixar lá três horas ligado direto até no barramento não vai ter problema mas aí tem que ser controlado interessante você usar um pé que já montado assim que tanto você carrega com uma placa de 150 no centro da sua casa ou você coloca aqui uma fonte chaveada independente disso o controlador de descarga não deixa passar a tensão de carregamento que você programou e aí se for um MPPT ele vai cortar até a corrente tá senão a bateria vai parar de puxar mas ele pode ficar dando alguns pulsos de corrente se for um controlador azulzinho desse daí ele pode ficar dando uns pulsos tá que não é muito bom na Live PO porém é só você saber dimensionar isso daí beleza forte abraço Deus abençoe e aí a